Amigo? Cleiton Cleiton, eu vou te fazer uma pergunta Você conhece o jogo aberto da Band? O jogo aberto tem a Renata Fanderson Show Sim, conheço, conheço, conheço Tem um jogo fechado, você conhece? Não Jogo fechado não Você não conhece o jogo fechado? Jogo fechado não, porque eu não acompanho muito o futebol, né? Você gostaria de conhecer? Ah, mas no momento não, né? Mariana, você quer dançar comigo? Ah? Você quer dançar comigo? Ah, não entendi Você quer dançar comigo? Não, não, obrigada, eu tô acompanhada É bom, obrigada De nada